eita minha galera, olha quem vem chegando aí ó o Amarelão, o Signei Batista, o Popular Cangai, o Grupo Fofão a que errada do seu Kimura vem aí de 17 a 21, são mais de 350 mil a gente vai estar pular, botando pegar, trazendo para vocês os bastidores de informações em tempo real bom dia, bom dos bons ele chegou, como é que você está? de longe, como é que está as coisas por lá? tem um recado aí, atravessou o rio mas chegou é galera, uma que errada aí de Santa Bárbara na Bahia, né? Parque João Levi, são mais de 350 mil no comando aí do Grupo Fofão, Grupo BM, Grupo Levi e de seu Kimura, né? nós vamos estar por lá, botando pegar, trazendo atualização deixando vocês sabendo de tudo que vai acontecer aí na grande vaqueada do Grupo Fofão alô seu Kimura, estamos chegando de 17 a 21, né? próximo mês a gente se encontra lá vou fazer para vocês agora o desembarco dos animais o grande Sidney Batista, né? vou pular a cangaia olha quem desceu mas já começa a desembarcar aí, tá? no oferecimento aí de esquadrilha de alumínio Cajamar galera, esquadrilha de alumínio Cajamar aí é em São Paulo, na grande São Paulo você da região aí que está precisando de serviço da esquadrilha Cajamar não perca tempo o contatinho está na tela aí, ó entra lá em contato que você estiver precisando aí de porta, de janelas, de corrimão, de fachadas a esquadrilha Cajamar de alumínio está pronta preparada, de portas abertas esperando lá para fazer o sol somente e deixar você em boas mãos o Sidney está por aí, desembarcando os animais o relicanga e suplementação é o melhor que está tendo performance roça você que não usa ainda que está usando é o melhor que está trazendo resultado na competição aí é só me procurar que eu estou por aqui na grande vaquejada aqui do parque Evanigine, em Alagoas nós estamos em Campo Grande no solo alagoano vivenciando a etapa do campeonato Bet Vite Portal venha usar o melhor que está tendo performance roça o suplemento para o seu cavalo campeão e a galera que está inscrito no nosso canal ainda galera, já se inscreve chama no like aí deixa o sininho aí para vocês estarem acompanhando tudo o que acontece com as melhores vaquejadas do Brasil eu estou acompanhando aí o campeonato Bet Vite Portal e o campeonato Aposta Ganha tem APB de vaquejada acompanhando esses dois campeonatos aqui e acolá a gente encontra algumas dificuldades mas são vocês que são nossos combustíveis para a gente seguir aí de cabeça erguida de pé no chão humildade sempre fazendo o melhor fazendo o que gosta trazendo vocês para dentro da vaquejada com os bastidores de tudo o que acontece nas grandes etapas dos campeonatos melhores de vaquejadas do Brasil o Sidney está descendo aí o último animal veio o quarto animal aí grupo fofão grande vaquejada 17 a 21 são mais de mais de 350 mil viu galera o último animal descendo aí o rapaz que pegou carona como é rapaz que pegou carona rapaz que pegou carona pra nada o cara na verdade falou me leva pode vir vai lá olha aqui olha aqui oh pegou carona pegou carona apoio apoio dançou a carona dele vai ser panela aparei o caminhão aparei o caminhão para ficar um café o galinha passando foi não foi e o dono desse galo quando vê esse vídeo vai é sequestro rapaz o pai não executa ei cangaia arrumou o pirão foi foi longe demais foi muito longe quando tu pegou o galo foi longe foi longe e como foi que tu pegasse esse galo e como tu pegou tem uma raçãozinha ali abrindo um saco de ração fui jogando ele foi encostando vai fatal viu 500 conto para derrubar o galo no pix o dono do galo o recado foi dado foi dado 500 não panela